Música Fala meus queridos, a Rafa Pai Rai mais uma vez aqui Representando o nosso querido Drag Race Club Meu Deus galera E hoje eu trouxe uma review Do tão falado, tão amado, tão idolatrado Muita gente que nem fumou, adora já esse fumo Mas não tem nem fumado ele Que é o nosso FML FML Fuck My Lungs Da Pure Tobacco Ok galera O FML, ele é um fumo de menta O propósito dele é ser a menta mais fucking menta do universo Ok galera E pra ser bem sincero com vocês Eu vou falar exatamente o que eu achei de fumo Começando pelo corte dele Vocês estão vendo Que ele é um corte pequeno pra médio De folhas um tanto quanto grossinhas Até não é aquela folha bem transparente Que você identifica em várias outras marcas por aí E ele não apresenta galhos E é bastante melado É um fumo de altíssima qualidade O tabaco em si é de altíssima qualidade Ok galera Então eu vou falar o que eu achei deste tobacco Beleza? Que pra mim Ele deu um sabor bastante comparável com o nosso querido House Preto Ele é bastante gelado E tem o seu teor bem mentolado assim Mas ele é um fumo que não apresenta algum sabor específico característico Ele não chega a ser um pouco doce Ele é extremamente mentolado É o mentol puro Então ele é mais recomendado Pelo menos pra mim Pra fazer os seus mixes E aí galera Pra mim A FML tem um cheiro bem mentolado Bem forte E lembra bastante pra mim pelo menos A Peppermint da Ruka Fina Que é um fumo que eu gosto bastante Que é bem difícil de achar aqui no Brasil Mas quem já fumou já sabe que Ele tem um gosto de menta bem presente Mas ela é muito gelada Os americanos e também brasileiros Estão fazendo aí uma propaganda muito alta desse fumo Até o preço dele é um pouco mais caro nos Estados Unidos E aqui no Brasil tem lugares vendendo por preços excessivos Mas é um fumo muito bom Tá galera? Assim, muita gente compara ela com o KineMeet Na minha opinião Comparando com o KineMeet Ela tem mais ou menos no mesmo nível aí Do gelado na garganta Que aí os fumes de menta tem Talvez até um pouco mais Principalmente no começo Ela é muito gelada E o bacana é que ela mantém o gelado durante a sessão Então é fantástico E pra mim O único motivo dela não substituir a KineMeet Que ela não tem gosto de tabaco no fundo Que só a KineMeet tem Talvez isso perca um pouco Mas ela tem um sabor muito bom de Peppermint O Rafa comentou aí com vocês Que é um fumo bom pra mix Também Mas eu acredito que fumar ela sozinha No Roche também é uma boa opção O fumo é muito bom Então eu recomendo pra todo mundo E é isso daí A gente vai ficando por aqui nessa semana Um grande abraço pra vocês Valeu, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho